Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, é o que diz a Bíblia, nem o seu ouvido tapado para que não possa ouvir. O mesmo Jesus que ouve as orações, que perdoa pecados e que salva os pecadores em um culto na igreja, quer ouvir a sua oração, perdoar os seus pecados e salvar você. Esteja você disponível ou ocupado, esteja você sozinho ou acompanhado, basta que você busque ao Senhor Jesus com todo o seu coração. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, é o que diz a Bíblia, sabe porquê? Vai chegar um dia que será tarde demais para buscar a presença de Deus. Jesus disse, venham a mim todos vocês que estão cansados, que estão sobrecarregados, venham a mim todos vocês que estão cansados, que estão oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus disse, venham a mim, Jesus disse, venham a mim, Ele mesmo chama, Ele mesmo garante. Jesus não disse para que nós pudéssemos ir a outro, a outra parte, a outro lugar, a outra pessoa, Ele disse para irmos a Ele. Venha a mim, venha a mim, venha a mim, venha a mim, venha a Jesus, agora mesmo, porque a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. A mão do Senhor continua estendida sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre a nossa cidade, nos oferecendo perdão, nos oferecendo salvação. Mas olha, o mesmo Jesus que salva, que perdoa, não vai fazer isso com ninguém, nem pela força, e nem pela violência. A salvação é pela graça, é um presente de Deus, e um presente, eu e você precisamos aceitar, ou rejeitar. Ou nós aceitamos a Jesus, que é o presente de Deus, ou nós rejeitamos. Não existe coluna do meio, não existe empate, não tem lugar para morno, para mais ou menos. Ou aceitamos Jesus, ou rejeitamos Jesus. Só que devemos pensar muito bem a respeito disso, porque haverá um dia, que Jesus irá voltar, ele mesmo prometeu. Ou, a nossa geração toda, vai partir desta vida, para a eternidade. E a Bíblia diz que, aos homens, está ordenado, que morram uma só vez, vindo depois da morte, o juízo. E a única maneira que nós temos, de sermos considerados inocentes, no dia do julgamento de Deus. A única forma que nós temos, de sermos considerados, justificados e salvos, no dia do julgamento de Deus. É se nos arrependermos, nos nossos pecados, e assumirmos um compromisso público, com Jesus. Recebendo em nossas vidas, como nosso único e suficiente Salvador e Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, é o que diz a Bíblia. Mas o que significa isso? Como se faz isso? Aceite a Jesus, agora mesmo, se você crê, que Jesus é o nosso Salvador. Arrependa-se dos seus pecados, se você acredita, que Jesus morreu na cruz, para nos dar o seu perdão. Volte correndo para Deus, se você crê nele, e realmente o ama. Confia nele, se você quer receber a vida eterna, que só Jesus pode nos dar. E o mais, ele fará. Sabe por quê? Porque Deus, porque Deus amou o mundo, e continua amando, de tal maneira, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer, crer em Jesus, significa tomar uma atitude, em relação a Jesus. Jesus, significa assumir compromisso com ele, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, é a salvação de Deus, ao nosso alcance. Te adorarei, te adorarei.